Os seus quadros de mulheres advogadas pagantes e que continua muitas vezes sendo conduzida em várias situações perante o juiz que acha que a senhora, principalmente quando a gente é mais novinha, fala assim, a senhora veio sozinha, a senhora que era advogada, como eu tive que uma vez, logo que eu comecei na procuradoria, o juiz pensou assim, a senhora procuradora só, a senhora procurou o dia sozinha, eu sou procuradora, a senhora tem documento da UAB? Tenho, não é da bolsa, e pra nós mulheres, né, que ela é fácil, eu ia da bolsa, tem UAB, tem dois dois, não o senhor? Entregou, eu falei, e o senhor é quem? Se eu tenho documento, tá? E aí ele te toca a mão de maquilha, ele te toca a mão de maquilha, não sei o quê, pois é, porque se somos iguais, somos iguais, mas somos iguais na lei e continuamos assim. Não sei se hoje algum juiz pergunta pra uma menina nova, aliás, gostaria muito de continuar aquela menina nova pra alguém perguntar, sabe isso? Agora pergunta por outro motivo, que acha pequenininha e tal, sabe isso? Não sei se é outra coisa, mas enfim, há uma discriminação, a discriminação hoje deste mundo chato que está virando politicamente correto, acaba fazendo com que não se fale e tamponha o preconceito, não alterou em nada o preconceito. Quem não gosta de mulher advogando, não gosta. Quem não gosta de mulher juíza, não gosta. O direito não pode fazer o milagre de fazer com que essa pessoa goste, mas determina que ela respeite. E é isso que nós queremos, ser respeitadas com os nossos direitos pra que a gente goste. O que a gente adota a postura de, em determinado ano, dedicar a este tema é pra discutir, fazer um diagnóstico desse quadro e fazer prognósticos do que é necessário fazer pra que a gente tente contribuir pra mudança desse quadro. O preconceito não passa. Como eu disse, a pessoa que acha que não se deve ter uma advogada e continua tendo, porque eu digo que admite-se a mulher formada em medicina, mas espera-se que ela seja ginecologista, obstetra e, no máximo, pediatra. A gente não ouve falar de outras especialidades, agora que começa a mudar. Eu falo, quando as médicas me falam, falam no direito também. Espera-se que ela seja de direito de família, de direito civil, que ela não vá pra um jogo.